Que merda foi essa? A estação de radar voltou para as mãos dos salteadores, eles reforçaram ela com combatentes de elite dessa vez. A estação de radar voltou para as mãos dos salteadores, eles reforçaram ela com as mãos dos salteadores. A estação de radar voltou para as mãos dos salteadores. A estação de radar voltou para as mãos dos salteadores. A estação de radar voltou para as mãos dos salteadores. A estação de radar voltou para as mãos dos salteadores. A estação de radar voltou para as mãos dos salteadores. A estação de radar voltou para as mãos dos salteadores. A estação de radar voltou para as mãos dos salteadores. Música 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 Música